Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Chegámos à segunda-feira da Semana Santa. Estamos a apenas seis dias da Páscoa. E tal como estamos nós hoje a seis dias da Páscoa, o Evangelho da Missa de hoje coloca-nos precisamente também a seis dias da Páscoa. É assim que abre o Evangelho que vamos escutar na Missa. E queremos hoje, Jesus, ao fazer este tempo de meditação, acompanhar-te também neste dia que seguiste-se, que foi um dia de bálsamo, como que de calmia antes de uma tempestade que aí vem, um dia que foi também de grande consolo antes da tribulação. Imaginemos-nos assim, então, como uma personagem nesta história do Evangelho que hoje estamos a escutar. Vemos Jesus, que se encontra em casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Provavelmente pode estar também acompanhado dos seus discípulos, com quem já tinha vivido tanto em tão pouco tempo, em apenas três anos tão intensos, que agora vão levar à sua hora. Aqueles que ali estavam, Jesus conhecia-os perfeitamente. E agora, finalmente, estavam ali todos reunidos, como que numa altura de ouro, onde parece que o tempo não passa. Em casa dos amigos, com os amigos, com amigos que conhece-se bem, e que agora estão ali no início da semana fulcral da sua vida. Terá de sido, talvez, um fim de tarde tranquilo em Betânia. Estávamos a apenas uns sete ou oito quilómetros da distância de Jerusalém. Talvez as ruas estivessem vazias, não se haveria muito por aí. Ouvisse, talvez, só o fogo na lareira da casa de Marta, Maria e Lázaro. Um estal de vez em quando, quando um tronco se parte, e que se houve depois o queimar constante das labaredas, de uma forma assim suave. E cá estão, estes amigos, a conversar já no final de uma refeição. Podem estar a lembrar histórias que viveram juntos, e tantas que elas foram. Lembram? Contam alguns episódios na sinagoga que tiveram quando estavam em Cafarnaum? Ou lembram também quando Jesus foi recebido em Nazaré? Comentam o que é que será feito desta ou daquela pessoa que encontraram naquele dia, ou daquele que Jesus curou? A conversa vai sendo como as cerejas, um episódio conta o outro, uma lembrança vai puxando por outra, e lá estão, nessa calmia, a seis dias da hora, simplesmente entre amigos, a lembrar, então, toda aquela história que Jesus, o seu Salvador, que os pôs todos ali em conjunto, naquele momento em Betânia, acabaram por fazer ao longo da sua peregrinação. A conversa vai fluindo e, de repente, vai-se encaminhando a um episódio que aconteceu não há muito tempo, ali mesmo, em Betânia. Depois de várias histórias de milagres e de coisas grandes que Jesus fez, dos encontros com alguns fariseus e outros judeus, lembram-se da morte de Lázaro. Como foi uma aflição, dizem Marta e Maria, a aflição quando viram Lázaro ficar doente, e como parecia que essa doença iria ser de morte, e como tiveram logo a preocupação de ir chamar Jesus, e ali contam, assim, já no meio de risos, como ficaram nervosas e procuraram logo chamar Jesus, e no meio de toda esta lembrança, assim, num misto de voltar ao passado, de boas lembranças, e também de alguma angústia, de pensar a angústia que por onde passaram, todos os que ali estavam, todos os discípulos de Jesus, o salão onde se encontravam a conversar, parece que fica gelado. Os apóstolos, Marta e Maria, todos voltam o seu olhar e ficam vidrados em Lázaro e em Jesus. Eles lembram-se. Nós vimos. Aquele Lázaro que agora fala com Jesus, estava morto. E agora aqui está, à mesa com eles. Eles percebem interiormente, como que numa comoção especial interior, que aquele momento que agora vivem, a seis dias antes da Páscoa, é como que um momento sagrado. Comovem-se pelo amor que receberam as duas irmãs, não saem as palavras para o exprimir, nem a elas, nem aos apóstolos, todos ficam de repente em silêncio. E no meio do silêncio, de repente, Maria derrama o melhor perfume que tem em casa, sobre os pés de Jesus. Seca depois esse mesmo perfume com os seus cabelos, olha para Jesus com um olhar que exprime uma gratidão profunda, como quem diz, sem dizer nada na verdade, Obrigado de coração, Senhor, que seria de mim sem ti. Uma cena de grande comoção. Cena que foi repentinamente quebrada quando Judas falou. Quebra aquele silêncio que se estava a sentir e, se calhar, como quem não percebeu que se tinha mudado de um ambiente alegre para um momento de grande profundidade que estava ali a acontecer, olhou à sua volta e aquilo se calhar até lhe parecia um pouco exagerado o que estava a ver. Ali gastaram um perfume inteiro em cima dos pés de uma pessoa. Se calhar até lhe parecia algo meio piroso ou exagerado o que a Maria estava a fazer, que não lhe parecia fazer muito sentido. Mas pergunta, então, não deveríamos antes vender isso para dar aos pobres? Pergunta ele. E o Senhor, ouvindo isto, talvez se tenha entristecido, mas não deixa de lhe responder. Talvez tenha pensado Jesus que vem este seu discípulo, que ele sabia estar prestes a traí-lo, claro, mas vem falar-lhe da justiça do que devia ser feito. E nem se apercebe ele mesmo, Judas, com a falta de sintonia estava com todo aquele momento, como estava a ser injusto para um momento quase sagrado. Mas apesar de lhe doer interiormente, Jesus não se perturba com a situação. Talvez venha-lhe à memória um cântico do profeta Isaías que lhe fala do seu desígnio e do que ele vai viver essa semana. Que, aliás, é o que ouvimos na primeira leitura do dia de hoje. Diz-nos Isaías eis o meu servo a quem eu protejo, o meu eleito enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças, não quebrará a cana fendida, não apagará a torcida que ainda fomega, mas proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá, nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. E aqui talvez o Senhor tenha trazido de volta ao seu coração esse desígnio para o qual tinha vindo. Vinha estabelecer a justiça, sim, mas a justiça não aquela que Judas estava a ver. Onde o critério era o amor e a misericórdia. Onde a verdade e a caridade estavam de mãos dadas. Uma justiça, sim, mas uma justiça pelo amor. Um caminho que Deus tinha que não era só seguir um imperativo ético, o que fazer em cada momento e sempre, mas que brota do coração, que brota de uma gratidão sincera. Talvez um dia no juízo final voltemos a ouvir esta meditação e vejamos que afinal não foi nada disto. Mas ajuda-me, Jesus. Ajuda-me a seis dias da Páscoa a viver inteiramente esta justiça que tu vens restabelecer. Ajuda-me a ter esta gratidão que tiveram os teus discípulos a seguir-te e amar-te com todo o meu coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação e peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Mãe Imaculada,